Mistério na cidade de Mutum. Um rapaz de 24 anos, ele foi encontrado morto e teve o celular possivelmente furtado pelo autor do crime, é o que suspeita a polícia. Você vai entender o caso aqui com a Alessandra Garcia. Nos conte sobre isso que se passou lá em Mutum. Ô Alessandra, por favor. É, Nico, então, esse crime ainda tem muito mistério, conforme você bem lembrou aí. Esse jovem, ele foi encontrado morto no início da noite de ontem. Ele tinha perfurações por tiros no pescoço e também no ombro. E ele estava no curral, na propriedade rural onde ele trabalhava, no córrego Rodrigues, que é a zona rural de Mutum. Ele trabalhava nessa localidade e o nome dele é Rafael Mendes da Silva. Ainda há muitas perguntas sem respostas neste caso, já que o único objeto, de acordo com a polícia, que foi levado foi o celular da vítima. E a moto dele, a moto desse rapaz tinha, estava estacionada bem próximo ali ao local do crime. E a moto permaneceu lá intacta, no local onde ela estava. Além disso, a polícia ainda não sabe, não tem informações, se há algum inimigo, se tem algum motivo para que esse assassinato tivesse, esse assassinato acontecesse, ou mesmo a autoria, né, que poderia ser aí esse criminoso ou esses criminosos. De acordo com a polícia, os amigos desse jovem ficaram muito preocupados com ele porque ele não respondia às mensagens de celular e então resolveram ir procurá-lo. Então, encontraram ele nesse curral caído e então acionaram as autoridades. A polícia foi até o local, fez ali todo o trabalho de praxe. A perícia da polícia civil acredita que o Rafael tenha sido morto ao longo do dia e tudo isso agora está sendo investigado, autoria, motivação, tudo isso é investigado e procurado aí pela polícia, Nico. E a gente fica aqui sempre atento e qualquer desdobramento desse caso, a gente volta trazendo as informações para o pessoal que nos acompanha. É com você. Acompanha de perto, Alessandro, é um mistério, né? É um mistério, né? Ah, mas sempre tem alguém que tem informação, sempre tem alguém que viu alguma movimentação, alguma imagem de circuito de vigilância externa, que a pessoa vai dizer, olha, eu vi um movimento estranho aqui. Vai mandar a imagem para a polícia, né? É, ué. Quem está nas proximidades lá para poder desvendar. E isso é o que se trata, é isso. Obrigado, viu, Alessandro? Obrigado. Obrigado.